Hoje eu vou falar com vocês, eu e o Nunes, sobre os dois golpes que estão mais em evidência no momento do Pix, tá joia? Ô Nunes, seguinte, coloca aí pra nós, o Nunes vai for na tela, pessoal, a mensagem exata que quem recebeu foi o meu marido, a semana passada. Só que tem muita, mas muita gente recebendo essa mensagem e caindo nesse golpe. Olha aí, ó, Vivo Informa, parabéns por ganhar esse super desconto, pague a sua fatura com desconto no valor de R$35,90 via Pix. E coloca o número do CNPJ, que o Nunes tirou alguns números, né? Válido até o dia 19 do set, que foi exatamente a mensagem que o meu marido recebeu a semana passada. Pessoal, é o seguinte, o que que eles fazem, tá? Eles mandam isso aí em nome de uma operadora, a maioria é da operadora Vivo. E quando a pessoa vê, poxa, pagar com o Pix vai sair mais barato, porque a gente sabe que as contas da Vivo, elas giram aí em torno de R$50,00, R$60,00 pra mais. Os planos básicos na faixa de R$50,00, R$60,00. Ou ganha quinzão de desconto, né? R$20,00 de desconto. A pessoa acha que é da Vivo, porque ela tem um número Vivo, recebeu no número Vivo a mensagem e acaba pagando. Então, pessoal, isto é golpe. Não existe como você pagar a sua conta, nem Vivo, nem Claro, nem Oi, nem Tim, com o Pix. Continua o mesmo sistema. Você paga em débito, em conta, ou o próprio código de barras na lotérica, a conta, pelo seu celular, no aplicativo do banco, com a conta que eles te mandam lá com o número de código de barras. Porque não tem como. E aí, Luiz, principalmente o pessoal aí mais desinformado, né? Acha que é uma facilidade bacana, já que o Pix entrou na moda no Brasil. E, infelizmente, no Brasil, é assim, tudo cheia de bom, daqui a pouco alguém está se aproveitando da situação, né? Pessoal, o seguinte, a conta do Paulo, R$39,98,00, que eles deram desconto. Mas, na verdade, eles nem sabem o valor da sua conta, né? Eles mandam porque eles sabem que não tem conta desse valor aí que eles colocam. Então, já colocam desconto, ó, fatura com desconto, porque eles não têm acesso real, quanto o Paulo paga, né? E nenhuma pessoa. Então, eles colocam já algum valor lá embaixo e aí vai ser desconto para todo mundo. Ô, Nunes, falar agora, o segundo golpe do Pix que nós vamos falar hoje, para o pessoal tomar muito cuidado. Porque, gente, às vezes, na correria do dia-a-dia, isso aí, eles se aproveitam também, igual, Nunes, você falou, né? Da ganância e tudo mais. Mas eles se aproveitam também da correria da pessoa estar dispersa. Por quê? O golpe, o Pix agendado. Gente, presta atenção. Quando você vai cadastrar o seu Pix... Oi, Leila, tudo bem? Quando você vai cadastrar o seu Pix, você tem algumas opções de chave. Muitos cadastram o número de celular. Então, eu vou lá, eu entro na minha conta bancária, tá? E eu jogo o número no meu aplicativo, um número de celular qualquer. E eu vi que aquele número tem um Pix, porque entrou... E alguém, olha, você, por exemplo, vai, digitei o número 18, tal, 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 tal. Aí, sei lá, Alexandre Nunes, sei lá, vamos vender. Mas é. Aí, eu vou, falo, ó, esse cara aqui, ó. Esse número de celular é um Pix. Eu vou e agendo um Pix, por exemplo, de R$ 400. Estou agendando para depois de amanhã ou para amanhã. Pego aquele número de telefone e faço um contato pelo WhatsApp. Mas eu nem sei de quem é o telefone. E coloco assim, olha, boa tarde, tudo bem? É o seguinte, eu ia fazer um Pix para pagar o meu aluguel, um amigo, alguma coisa assim. Eu acho que eu digitei um número errado no telefone. Entrou na sua conta. E eu precisava que você me devolvesse. Tem que ser agora urgente. O pagamento é urgente. Você entra lá no seu aplicativo e você vai ver o Pix lá, R$ 400. Só que na correria, você não vê que ele está agendado. Ele vai cair amanhã, supostamente, amanhã ou depois. Você não vê. Aí, você vai e devolve o Pix para a pessoa. Um Pix que você nunca vai receber. Porque está agendado e esse Pix não vai chegar. Então, olha como eles são articulados. A Tati assina a gente também, Tati. Boa noite. Olha como eles são articulados. Olha a cabeça desse pessoal, Nunes. Você entendeu? Saber que na hora você não vai observar que o Pix não entrou efetivamente. Ele está bloqueado. Ele está agendado. Aí, você devolve para o golpista e não tem Pix na sua conta. Eles aproveitam a nossa distração. Então, para as pessoas entenderem o que você falou. Muita gente cadastra o celular como chave, né, Vanessa? Sim. Celular. Aí, ele vai lá e ele simula fazer um pagamento para você. Entra no seu aplicativo de banco e põe o número de celular de um conhecido seu. Se ele cadastrou o celular, de imediato o aplicativo devolve os dados daquela pessoa. Então, o golpista falou, opa, ele usa o celular como chave. É aí que vem o golpe. Ele vai te mandar um Pix agendado. Você todo feliz lá, né? Ele falou, mandei errado. Não era para você, era para outra pessoa. Mas só que está agendado. Daqui um, dois dias. Você vai e devolve dinheiro para essa pessoa. Dinheiro que não ia cair nunca. Porque, de todo jeito, ele ia bloquear o dinheiro de chegar em você. Porque estava agendado, né? E você, na inocência, vai lá e devolve. Então, pessoal, presta atenção. Está bem recorrente esse golpe aí, viu, Vanessa? Está bem recorrente. Então, fica a dica, gente. Alguém que você não conhece. Ou até mesmo que, aparentemente, você conhece. Por quê? Porque, às vezes, o cara clonou o celular de seu amigo também, né, Luiz? Liga, manda mensagem para você. Olha, eu te mandei um Pix. E eu mandei errado. Você me devolve? Você vai lá na sua conta bancária e você observa se aquilo está constando no seu saldo ou se está bloqueado, agendado. Se tiver agendado, você diz assim, olha, então tá bom, tá agendado. É só você ir lá e cancelar o agendamento. Viu, querido? Porque não entrou nada na minha conta. Tá agendado, vai entrar amanhã ou depois. Porque na correria a pessoa não observa, ela devolve um dinheiro. Porque, na verdade, nunca entrou na conta dela. O Ratat falando que vagabundo tem tempo. E é bem isso, é o que eu falei. Se eles usassem a inteligência por bem, seríamos um país de primeiro mundo. É, muitas vezes estão na cadeia, né? Os CEOs lá e, por incrível que pareça, como o sinal de celular pega bem na cadeia, né, Vanessa? E aí E aí E aí Tchau.